Música Final de gravações, final de férias, não é? E aqui no final da gravação é claro que a gente sempre termina no Café Vogue, que é essa experiência. E final de férias, quer dizer, início de ano. Agora, Porto Alegre, o ano inicia em março, né? Até porque o carnaval, último dia de fevereiro, portanto perfeito, né? Iniciou março, iniciou o ano, estamos prontos para recomeçar uma vida cheia de trabalho. Prontos, com as baterias todas carregadas. Exatamente. E assim, ó, tem coisa melhor do que começar o ano, ó, com isso aqui. Quero close disso aqui. Tem coisa melhor do que começar o ano, uma torta de chocolate com branquinho, morango e um merengue. E leite condensado. Não, não tem, né, Neiva? E leite condensado e um marshmallow, né? Não, isso aqui, ó, é para matar. É para assim, ó, com as férias, né? Não tem mais problema nenhum, a gente agora não está mais na praia, não está mais de biquíni, não está de maiô, então podemos comer à vontade. Podemos comer à vontade. Eu não estou fazendo isso, porque eu estou comendo uma tortinha, uma quichezinha, uma tortelete, sem glúten e sem lacnose. Então eu estou na linha bem suavezinha. Hum, ela só diz, porque semana passada ela comeu uma torta de sorvete regada a chocolate. E bota chocolate nisso, Neiva. Tu não é mais aquela. Não, é o que eu sempre digo, assim, ó, a gente tem que fazer as compensações. Sem dúvida. A gente tem que comer o que gosta, o que é bom, porque um outro desplato que tem de muitos anos é não se encorda com porcaria. Só coma aquilo que realmente precisa. E se eu aprendi contigo. Exatamente, se não está saboroso, não é, não precisa ser. Não vale a pena. Não vale a pena, né? Tá, e como é que a gente faz aqui? É tudo bom? Aqui pode comer à vontade. Aqui vale a pena. Neiva, e essa é a tua quiche? Fala dela. Essa é a minha quiche, aquela linha especial, sem glúten, sem lactose. Então, assim, ó, para as pessoas que têm esses tipos de restrições, de glúten, de lactose, eu, por exemplo, adoro. Por quê? Porque ela é suave, ela é leve. Claro que essa aqui tem frango, chia, tomate seco. Então, não é, digamos, quem tem restrição de comer carne. Claro. Essa aqui tem, mas nós temos, eu acho que, só de alho poróico, assim, que não tem frango. Comer com toda a segurança, né? Com toda a segurança. Muito boa, muito suave, muito gostosa. Mas a gente não fica, assim, ufa, estufadinha. É ótimo. Não, e agora começa uma época boa para curtir o cafezinho. Não é? É uma delícia, né? Então, para mim, café, como a gente diz sempre, não tem carol. Queremos novidade no cardápio. Queremos muitas novidades. Como o março é mês de começar a trabalhar, vamos ter que trabalhar, então. Vamos ter que fazer mais coisas. E a gente vai comprar isso dela toda semana aqui. Toda semana. Tem que bater o seu ponto no cafevogue, nos amigos, com o seu amor, não é? Já começamos com aquela pizza que nós mostramos, né? Na semana passada, na nossa semana. Que é nova. Que é nova, que foi maravilhosa. E que vai fazer parte do nosso cardápio, das refeiçõezinhas. Não, mas na questão cardápio, ela sempre nos surpreende, né, Neiva? Então, está tudo bem. Sempre tem uma surpresinha. E você tem dois fervores para curtir. Um aqui no shopping total, do lado contrário da presta de alimentação. E outro também no prédio Belo Shopping, terceiro andar, Neiva. Terceiro andar, para começarmos um ano de letivo, de trabalho, de tudo, gente. Aproveitando. É isso aí, ó. Vê se deliciar com essa tortinha de molhão, que tá uma maravilha.